Olá pessoal, a partir de hoje aqui no programa Geração Solidária, você assiste comigo um quadro só de pescaria. Estarei nos melhores pesqueiros de nossa região. Hoje estou aqui no Pesca e Pague do Jaci. Eu sou Sérgio Fonseca e está no ar o Bom da Pesca. Música Pescaria com algumas varas assim, já com secretária, eu costumo ficar sempre com uma na mão. Às vezes eu escolho para ver se dá sorte. Como eu joguei essa aqui primeiro e ela está com ração, vou ficar com ela. É bem provável que venha aí um antilápia, um peixinho mais... Música Bom pessoal, nós estamos meio... Estamos na base da paciência. Um peixinho aqui para a gente brincar com ele aqui. Dizem que seja um tambaquinho menor. É até... Talvez um pial. Certo? Aqui tem que esperar de tudo. A gente está no Pesca e Pague que tem o tambaquinho, tem o pial, tem bagres, muita tilápia. E... Está na linha peixe. Tem que trabalhar com um pouco de carinho e respeito mesmo. Para eu te dar um momento mais prazeroso. Já vi que é uma tilápia. Vou tirar ela com calma aqui. Nem vou precisar de passar a água na hora. Já enroloi outra linha minha. Aí a tilápia, sardinha... Eita! Caramba! Isso aqui... É o atrativo aqui do Pesca e Pague. Quando for manusear essas tilápias, vocês tem que ter muito cuidado. Porque é bem comum a gente espetar... Nesses... Espinhos, nesses ferrões que ela tem do lado aqui. Às vezes, para se defender, ela dá uma arrepiada aqui. E muitas dessas vezes... A gente machuca. Está aí, ó... Bem pega. Uma bela tilápia. A tailandesa. Chapinha aí de um quilo. Já dá para satisfazer o pescador. Soltar ela. Aí, meu diretor. Você que filmou soltando ela ou posso soltar aqui mesmo? Mesmo, né? Vamos lá. Vai, bora, meu irmão. Vamos tentar. Vai lá pegando o outro anzol lá. O importante é pegar, galera. Aqui não pode alvorar, não. Vamos trocar as iscas agora. E vamos em busca de outra. Ou de um tamba, né? O peixe está meio manhoso. Está frio. A água está fria. O peixe está meio manhoso. O peixe tem que conferir os anzóis. O peixe está na outra lagoa ali, brigando ali com os peixes. Não vou de me auxiliar aqui agora, mas foi tranquilo. Sempre que você pega um peixe, é bom você conferir as iscas. Porque aqui, ó. Na briga da tilápia aí, ela acabou. Ela mesmo pescando as minhas asinhas. E nisso, a isca é prejudicada. Vou dar um pulinho ali para escar os anzóis de novo. Daqui a pouco nós estamos aí, atrás das bruxas de novo. Ok? É galera, vou trabalhar esse bicho aqui para ver se eu mostro para vocês, hein? É um tamba. Já sei que é um tamba. E isso é o bom da pesca, ó. Linha cantando na carretilha. Escuta o som. Sente o drama. É bruto. Aqui do Pesca e Pag do Jaci, hein? Cacoco de cima. Fácil acesso. Pode vir trazer os fiotes aí, que a pescaria vai ser boa. Pessoal, que super agradável. As mãos dói. Ah, quem está com pressa é ele, hein? Não é eu. Escuta o som. Vou dizer aqui, porque está bravo, ó. Nessa hora tem que ter muita calma. Pessoal aí sempre usar óculos, bonezinho para tampar do sol. E não é que a isca escapole lá. A direção sempre são os olhos, hein? Chebroto. É aí, Léo. Você pode aproximar de mim aqui. Eu acho que ele vai se entregar, hein? Se for muito grande, você pula dentro da água e segura ele para o rabo. A intenção dele é não se entregar nunca. Também puderam, né, galera? Está com o piercing agarrado na boca. Nem eu ia querer vir, né, Léo? Você pesca muito, Léo? Ah, mas eu nem. É? Já pescou tambaqui? Você já pescou? Não, né? Tem que vir cá um dia. Não dá. Bicho é bravo. Eu quero atravessar a lagoa. Bom, pessoal, eu não sou médico não, mas recomendo. Uma pescaria, ela salva um dia inteiro. Quando você ferra um tamba desse, você não quer nem trabalhar mais. E aqui pertinho de casa, pesca e paga do Jaci. Bem pertinho. Pode vir cedo almoçar em casa. Ô, meu amigo. Vem para a foto. Vem para o bom da pesca. Ó, monstro, hein? Aqui não tem brincadeira, não. Desafio você ir de casa, vir aqui, experimentar essa adrenalina aqui, hein? Show de bola. Tem que ter força. Toma café de manhã, porque... Aí, ó. O bicho é cantor. É, galera. Tá quase se entregando, hein? Deixa ele ver o quadro, não, Léo. Pode chegar lá devagarzinho. Deixa eu virar ele mais um pouquinho, viu, Léo? Vamos ter paciência com ele, que ele foi bem. Ele não gostou do Léo. Chegou, Léo. Entrou. Ah, bichão! Toca aí, Léo. Desfrutar desse peixinho aqui, porque tá frio hoje. Peixe muito bonito, hein? Bom de briga. Aí, galera. Os peixes aqui devem despesar aí uns 5kg, galera. É um peixe que briga muito, hein? Pro tamanho dele. Tem que valorizar, tratar com muito carinho. Porque meu filho, minha esposa, meus amigos, vai vir aqui e vai pegar ele. Vai embora, filho. Isso é bom. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.